Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? Meninas e meninos, eu li um livro essa semana, ele é novo, de uma das minhas autoras brasileiras favoritas. Além dela escrever muito bem, ela é uma pessoa super hiper-educada e gentil com os seus leitores. Gente, o livro é lindo, a história é super hiper-envolvente, ela tem começo, meio e fim. Porque tem história que é embolado, né? Você não sabe quando começa, você não sabe se está acabando, é aquela bagunça. Ela não, ela consegue organizar as ideias, sabe? Ela consegue fazer a gente envolver de uma maneira, assim, tremenda com a história, com os personagens. Você começa a ler e você não consegue parar. Vamos a sinopse? Drama, preconceito, amor, paixão, sexo. Isto nem define o que você está prestes a ler. Uma história de amor nascerá onde a vida escreveu um ódio mortal. Quando os caminhos do poderoso Stephen Yotuel e Diana Lorne se cruzam num quarto de um flat, eles jamais imaginariam como suas vidas seriam as mesmas. Stephen é um homem atormentado por uma tragédia em sua vida. Na tentativa de continuar existindo de algum modo, ele se joga nos braços de prostitutas nas noites das quintas-feiras. Até que em uma madrugada, tudo muda. Onde havia trevas, surgiu a luz. Onde havia dor, a cura. Onde havia morte, entrou a vida. Onde não existia Stephen, nasceu Diana. E mudou toda a sua história. Permita-se embarcar nessa história. Seja o seu juiz ou o seu advogado. Permita-se. Bom, meninas e meninos. Para muitas, pela sinopla, elas já sabem quem é a autora. Mas eu vou começar dizendo para vocês que esse livro é um livro super grosso. Ele é um calhamaço. A sinopse chama atenção. E esse tópico é um dos que eu mais amo. Polêmico, homens mais velhos. O Stephen tem 20 anos de diferença da mocinha. Ela é bem novinha. O livro começa, meninas e meninos, arrebentando os nossos corações. Por quê? O Stephen é um senhor casado. E tem uma filha por quem ele é alucinado. Ele é o melhor pai do mundo. Como a gente vai perceber no decorrer do livro, ele nasceu para ser um pai excepcional. Gente, o coração da gente quando lê esse livro, quebra e sangra com um acontecimento horrendo, tenebroso, doloroso, sofrido, macabro. Logo no início do livro acontece isso. Gente, eu não estou aumentando nada aqui. Eu não estou exagerando. Quando vocês lerem, vocês lembrarão do que eu estou falando. É uma coisa que arrebenta com o Stephen, com as pessoas que estão em volta dele. E arrebenta com a gente também. Eu fiquei assim, abismada com o que aconteceu, passada, chocada. Depois desse fato doloroso e macabro, ele começa uma descida rumo ao inferno. Porque ele quebrou, ele foi quebrado de uma tal maneira, de uma tal profundidade, que o homem enlouquece, ele ensandece. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a beber. Ele se torna o homem frio, o homem desligado, participa de orgias. Ele arrebenta com a vida dele, porque o coração, a alma, o interior dele está arrebentado. Neste inferno doloroso em que ele vive, ele conhece uma mocinha chamada Diana. Ela é muito meiga, ela é muito fofa, ela é muito doce, ela é muito inocente, ela é muito pura. Ela é fofa, gente. Ela é fofinha. Vocês vão ver quando vocês estiverem lendo. E é aquele amor à primeira vista. Quando ele bate o olho nela, ele sabe, sente na alma, no coração, que ela é para ele. Ela foi feita para ele. E é a mesma coisa. E o que acontece? Ele fica totalmente obcecado por ela. Uma parte, meninas e meninos, a ex-esposa desse infeliz, persegue esse homem igual uma fanática. Tadinho. Ele pena com o assédio dessa vadia, mas tanto, 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 que dá vontade de entrar no livro e socar a cara dela. Socar. Gente, presta atenção no que eu vou falar com vocês. Essa mulher, ela não pode ser chamada de ser humano. Isso é um monstro. É um demônio encarnado. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Guarda isso. Isso não pode se chamar de mulher. Isso é uma coisa. Um demônio encarnado. Um traste. Um lixo. Guarda isso, tá? Como eu disse, o Steven fica obcecado com a Diana. Aí ele começa a perseguir ela. Aí persegue, vigia, olha, descobre. Descobre onde ela estuda. Descobre onde ela mora. Aí vai, vem, vai. Nesse vai e vem, eles começam a se relacionar. Certo? Quando ele se envolve com ela e confessa que está obcecado com ela e ela com ele. Meninas e meninos. Mais um chute no coitadinho do Steven. Ele, mais uma vez, é partido ao meio. Ele descobre um segredo relacionado com a Diana que deixa a gente de cabelo em pé. Eu até arrepio aqui de falar isso para vocês. Talvez, novamente, o nosso doce Steven é quebrado. É jogado no chão. É golpeado mais uma vez pela vida. Então, quando ele descobre isso, ele surta e termina a relação, né? E vai embora. Ela fica arrasada, quebrada, sem entender o porquê, né? E ele some por um longo tempo. Quando eles se reencontram, é a vez dela ser quebrada, esmagada e espedaçada. Ela, gente, a vida dá um golpe nessa menina tão forte, mas tão forte, que eu fico abismada. Eu fico pensando assim, como que essa autora maravilhosa consegue criar essas situações para mexer tanto com o coração da gente? Eu fiquei penalizada com o que a Diana descobriu e viu. A autora faz suspense e a gente surta. Agora, aí a gente pensa assim, meu Deus, como que ela vai resolver isso, hein? O Steven foi arrebentado, quebrado e destroçado duas vezes. Aí vai embora. Depois a Diana, mais pra frente, algum tempo depois, é quebrada, é destroçada. Quando ela vê uma situação, a hora que vocês estiverem lendo, vocês vão lembrar de mim de novo. É assim, os livros dessa autora. Quando você acha que tá tudo bem, ela dá uma guinada, uma reviravolta e desaba tudo novamente. Aí a gente entra em pânico e surta tudinho de novo. Eu, vou falar pra vocês, eu fiquei chocada com o que ela viu e descobriu quando ela reencontrou o Steven. Me dá uma vontade de socar a cara dele, gente, apesar de ter sofrido tanto. Mas vou deixar bem claro que ele não teve culpa, tá? Muito bem. Quando ele vê a mocinha, ele novamente é surta. Ele vê que todo aquele tempo que ele ficou longe dela, não serviu pra placar coisíssima nenhuma o que ele sentia por ela. Pelo contrário, dobrou o amor, dobrou o carinho, dobrou tudo. Mas devido a uma burrada gigantesca que ele fez, ele não pode fazer nada agora. Eita, mas nesse pedaço a gente pega fogo. Vocês ficam doidos pra saber o que vai acontecer. Olha só, ele é tão alucinado com ela, que ele tem que fazer uma viagem. Eu não vou falar qual viagem e o porquê. Que pra não ter que ir na viagem, sabe o que ele faz? Meninas e meninos. Ele dá um tiro na perna, só pra poder ir pro hospital. Assim ele não tem que ir na viagem. Vocês estão tendo noção do quanto é intenso e louco e maravilhoso esse livro? Gente, vocês entram no livro e vocês não querem parar de ler. Eu não parei. Bom, voltando aos dois. Ela começa a namorar o sobrinho dele. Aí, ele tem crises, ataques, alucinados de loucura e de ciúmes intensos. Tudo isso devido ao amor, à obsessão que ele tem por ela. E com isso, meninas e meninos, ele vai cometendo loucuras em cima de loucura. Ele faz coisas que a gente não acredita. O homem fica insano, o homem é insano, o homem é intenso. Ó, vou falar pra vocês uma coisa. Esse livro, ela é cheio de suspense, intriga, segredo, maldade sem limite. Coisas que você não acredita que existem, nem em livros. Vocês vão ver quando vocês estiverem lendo. Uma das coisas que me chamou atenção nesse livro. Tudo, mas isso aqui destacou. Primeiro, tem segredo cabeludo, segredo assim maquiavélico entre duas mulheres que o Steven se relacionou. Que faz a gente ficar arrepiada de tão sinistro que é. Ou, dá dó desse homem, viu? Parece que ele tem dedo podre pra escolher mulheres. Coitado dele. Só vadia. Vocês vão ver. A única que escapou aí foi a Diana. E assim mesmo, ele andou metendo os pés pelas mãos e perdeu ela por um tempo. Dois, o pai da mocinha. O homem é perturbado, ele é doente, ele é sujo. Ele faz coisas que a gente não acredita. E ele tem uma relação intensa na história do Steven. E é isso, meninas. As intrigas começam da primeira à última página. É intriga, é suspense, é tudo. O Steven sofre as agruras do inferno. Eita homem que penou. Ele sangrou, ele sofreu. Gente, o que esse homem passou, tadinho. As maldades que fizeram com ele, foi horrendas. Ó, eu queria falar pra vocês mais, mas se eu continuar, eu vou acabar contando o segredo. Que eu tô doidinha pra falar as coisas pra vocês. Porque aí eu tenho certeza que vocês vão querer ler mais rápido ainda, mas eu não posso. Porque se não, eu vou dar spoiler. Então faz assim. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Vocês vão amar. Vocês vão odiar a gente nesse livro. De querer se matar. Vocês vão amar o Steven em determinadas partes. Vão odiar em outras. Vão amar a Diana. Gente, o livro é uma mistura. É um carrossel de emoções. É uma coisa maravilhosa. Eu recomendo demais esse livro. Ele merece cinco estrelas de ouro, diamante. E ele foi escrito pela minha querida amiga Danca Maia. Aliás, meninas e meninos, tem mais resenha de livros dela aqui no canal. E livros que eu li dela e que eu indico. Que são hotes. O nome do livro. Entre quatro paredes e nada mais. E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like. Comentários. Favorite o vídeo. Compartilhe também. Siga-nos no Twitter. No Instagram. Curta nossa página no Face. E não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do Inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos. Ok? Beijos. Mua! 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 Mua!